Não, nenhum convite. Eles constroem... Entendi, você entende a narrativa. É, a narrativa não é para falar do homossexual. Se eu fosse interpretar um homossexual, talvez. Dois cursos aqui que eu anuncio, que são dois cursos do Peter Jordan, que o primeiro é o YouTube sem aparecer. E aí, se você quiser criar um canal no YouTube, mesmo sem aparecer, você pode ganhar muito dinheiro. Clica aqui embaixo no curso do Peter, YouTube sem aparecer. Seu Peter é um cara que tem um canal de 13 milhões de inscritos. Chama-se Magrão Veríssimo. Interpretar bandido é legal, porém interpretar o dito mimimi, não. Não sei. Não entendi, mas eu não entendi a pergunta. Não, eu acho que ele quis dizer que você interpretar bandido é legal, mas você não pode interpretar algo que você acha que é mimimi, entendeu? Sei lá, não sei. Não, não é isso. Não é interpretar. Por exemplo, vou tirar a dúvida dele. Por exemplo, se eu fosse interpretar um homossexual, talvez. Problema nenhum. Zero. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que dentro do texto, eles constroem... Entendi. Você entende a narrativa. É, a narrativa não é para falar do homossexual. Você entendeu? Estou dando um exemplo. Entendi, tá? É que tudo tem que ser recheado de uma ideologia que eles querem alcançar um objetivo. E isso, para mim, não é arte. Entendi. O cara está falando sempre que você tem saudade do Aspira. Saudade do Aspira? Não, não. O processo, vivi o processo, ficou lá. Ficou no coração e vamos embora. E o DJ Alan, aqui no Facebook, perguntou se você... No YouTube, perguntou se você recebeu algum convite para fazer Impuros. Não, nenhum convite. Até está na moda. Tem um monte de série de polícia, dos bandidos ou da galera, né? Porque tem o mercado, Rafael. Dom, por exemplo. Porque tem o mercado. Só que é o seguinte. As pessoas que estão dominando essa cena, elas estão recheadas de ideologia. Então, na hora que você pega uma cena para retratar... Porque qual é a vantagem do cinema? Eu pego uma lupa, e pego esse problema social e faço assim, ó. Porra, eu dou um zoom, cara. Agora, como eles vão dar um zoom em certos aspectos que, às vezes, eles também estão envolvidos? Ah, sim. Vou te dar um exemplo maneiríssimo. Por isso que eu acho que a série do Castor de Andrade, ela é emblemática. E eu achei do cacete a Globo Filmes, a Globo Play, né? Sim. Fazer... Porra, você tem um depoimento fantástico do Bonnie lá, falando da relação dele com o Castor, dele falando da Globo, a relação da Globo com os bicheiros, que é bem retratada ali. Cara, aí você fala assim, pô, mas isso é uma hipocrisia, porque eles... Eu não acho. Eu acho do cacete você poder falar a verdade das coisas, de você poder dizer que, naquela época, acontecia dessa forma. O problema é que eles querem corrigir coisas que eles ainda são escravos em muitos pontos. Entendeu? Não é melhor você passar a borracha e falar, cara, vamos dar um reset aqui? Vamos todo mundo começar do zero? Sim. É muito mais interessante. Agora, eles tocarem nesse documentário, nesse aspecto, eu achei de uma coragem muito legal. É? É tocar na ferida, né? Tocar na ferida e falar, cara, foi super bom ver aquilo ali. Também acho. Entendeu? Aham, também acho. Aqui embaixo também tem o nosso grupo do Telegram, tá? A gente sempre vai colocar, claro que a gente está... Tem vários conteúdos aqui exclusivos de vários convidados que já trouxemos para o Telegram. O link está aqui na descrição, o grupo do Telegram. Então, assim, a Amazon está dando uma... Está fazendo uma promoção maneira com a Alexa. Enfim, tem... É o que é o Echo, né? Echo Dot, Echo não sei o quê. Está tudo aqui. Tem várias promoções. Pô, descontos até 120 reais, que é quase metade do que custa isso aqui no Brasil, né? Então, os links estão aqui embaixo, tá bom?